Obrigada Rafa. Nós temos visto uma série de acidentes envolvendo o transporte coletivo, não só aqui na capital, mas também pelo interior do estado. Especialistas em trânsito analisam os números e explicam o aumento no número de ocorrências. Esta semana, um acidente envolvendo dois ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte deixou quatro pessoas feridas. A batida foi na avenida Silviano Brandão, no bairro Sagrada Família. O fato chamou a atenção para o número de casos de acidentes envolvendo ônibus em Belo Horizonte. É um risco, né? Que todos estão correndo. Tem muito cuidado para não acontecer o pior, né? Não tem um dia que você não vê um onço quebrado. De acordo com dados divulgados pelo Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, em 2021 foram registrados 3.591 acidentes. Em 2023, esse número saltou para 5.629. Este ano foram registrados 3.208 acidentes somente no primeiro semestre. Em 2021, nós estávamos no auge da pandemia. Então, o trânsito era muito mais tranquilo, havia muito menos veículos na rua. Com a volta à normalidade, voltou a crescer o tráfego na cidade. Os índices de acidentes relativos, né? Se você calcular a exposição dele, a circulação dele, e a quantidade de acidentes é baixa, né? O que acontece é que tem mais repercussão. As vias que mais registraram acidentes de trânsito este ano foram em primeiro lugar, Cristiano Machado, com 171 casos. Em segundo, Avenida Amazonas, com 166. E em terceiro, Avenida do Contorno, com 121 casos. Eu fico bem preocupada, porque o zon está bem acabado. Eu venho mais sentado, né? Mas o pessoal que vai em pé não tem segurança nenhuma, não. Uma batida e de repente, que segurança você tem em pé?